Me parece que o canal voltou Não é mesmo? Tá, antes de falar pra vocês não adiantava Eu fui no shopping porque eu precisava comprar duas coisas Uma... como é que é o nome disso? Arara de roupa Porque no meu novo quarto eu quero ter uma arara de roupa Sabe? Roupa assim exposta Quero uma arara de roupa porque também lá eu não tenho armário ainda Eu até preciso de uma arara, não é mesmo? E eu fui na loja americanas procurar 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 Achei? Não tem Aí né, Luísa Eu fui na minha segunda jornada que era encontrar um planner Porque assim, eu preciso de um planner, sabe? Eu adoro anotar as coisas Sabe? Planejar tudo E aí eu fui primeiro numa loja que tem lá no shopping marketplace Que foi o mesmo shopping que eu fui para ir na loja americanas Tinha Também não encontrei Que lindo, não é mesmo, tipo E lá é uma loja que assim, ela tem muita coisa legal de chapelaria E ela é bem cara E aí eu falei, tá, vamos na Saraiva Fui para o shopping Morumbi porque é um na frente do outro Cheguei na Saraiva Procurei 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 Planner Tipo, lá nos Estados Unidos é muito comum Tanto que o meu que eu usei ano passado Eu comprei na minha viagem E aí eu falei Mano, e agora eu não vou encontrar Eu preciso disso Mano, eu preciso me organizar Quero um planner, quero um planner, quero um planner, quero um planner Calma gente, não assusta não com a qualidade que trocou assim da câmera Assim da imagem, tava maravilhosa Agora tá meio bosta Primeiro dia de vlog, né Tem que acontecer cagada Bateria da câmera acabou Olha só que maravilhoso, Gabi Parabéns, linda Então tá bom Beijo Moto Então tudo bem, se a gente vai continuar pelo celular Porque a gente não vai parar A gente não vai parar Continuando minha história A gente tava no shopping A gente viu uma loja Que tinha um planner muito fofo Só que Não lembrava qual loja que era Eu jurava que era a Saraiva Que loja que era, véi? Ela tá mandando assim, ó Eu avistei Ó, uma papelaria Vamos ver se é nessa papelaria Que era naquela papelaria Eu tenho um planner Ele é muito fofo Olha como ele é fofo E aí agora eu vou, o que? Organizar o meu mês Minha semana Organizar tudo o que eu tenho na minha mente agora Sobre o canal Sobre os meus trabalhos Porque The bitch is back Mas eu tava com tanta saudade, sabe? Enfim Hello Oh, chuchucos Que são da saudade E vocês Takaraka, takaraka, takaraka Hello Feliz 2017 Feliz ano novo Seu ano novo seja maravilhoso Para todos nós Muito incrível Muito wonderful Muito isso aí Zets Tô aqui perambulando pela área comum Da onde eu moro Tudo bom? Tô de pé improvisado Tudo bom, querido? Por quê? Porque a minha casa Ela tá, tipo, vazia Não vazia Ela tá amazona Porque eu tô me mudando Gente Tanta coisa aconteceu Mas eu vou falando mais nos próximos vlogs Porque, enfim, né, gente É isso aí Não é mesmo Deixa eu falar Tô aqui Maravilhosa, linda E eu falei Quero voltar a postar os vlogs Tô de câmera nova Maravilhosa Meu fechamento Mano, meu fechamento é essa câmera Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo O fechamento que é essa câmera Mas, enfim Foca aqui, foca aqui Eu falei que era muito voltar a vlogar Só que aí eu ficava colocando Muita desculpa Muita coisinha Tipo Ah, não Por quê? Ah, isso Meu canal não tá pronto ainda Por que isso E por que aquilo Pet No excuses Então eu resolvi parar de desculpa E, sabe Só fazer Só entregar o que eu quero entregar pra vocês Nossa Eu tô tão, tão, tão feliz De tá fazendo esse vídeo agora Falando com vocês Que eu tô, tipo Amo tanto vocês, sério